Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e continuamos a nossa busca nos lixos. Nós viajamos cerca de duas horas aqui da onde eu moro, numa outra cidade. Já gravei um lixo pra vocês, um lixo, já gravei um vídeo pra vocês e agora vou começar a gravar o segundo. Então, desejem-me sorte pra encontrar mais coisas. O carro já tá cheio de coisa, já tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. E agora eu vou começar a gravar um segundo porque já tem muita coisa, gente. Vamos lá, e começou a chover, né? Vamos ver o que a gente encontra aqui. Começou a dar uma chuva agora, galera, que delícia. Ah, não tem nada, não, não tem nada. Não tem nada, né? É como eles estão esperando as caixas, assim, né, separadas. Nossa, tá perfumadinho aqui, tá tudo bem? Agora que agora começa a molhar, é difícil de subir. Já é difícil assim, então. Ó, e ali é lixo de comida, ó. É, que lixo de comida é nada, não. Tá vendo, gente? Comida? Eu quero meus dumpsters! Tá debaixo de chuva, gente! Queria mexer as coisas! Gente, chegamos tarde, ó. Quem chega primeiro leva, não é essa? A verdade do dumpster, ó. Ó, olhem isso, gente. Olha o tamanho dos bichos que estão aqui em cima. Muito legal! E aí, do lado de cá, ó, a gente vem dançando o carro, gente. Olha aqui! Tá lotado! Filma aí desse lado, Ana. Só pra ver os bichinhos aqui. Olha quantos, gente! Nossa! Muito legal! Tem muitos, né? Nossa, e no chão aí também. Tem muitos! Aqui, ó, tem vários, 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 vários. Tá tudo fuçando o dumpster, gente. É a concorrência! A concorrência é grande! Eu falo pra vocês! Olha aqui! Olha o saindo do dumpster ali! Ó, pegamos no flag! Olha aí, gente! Olha aí a concorrência! Dá pra chegar junto? Não dá, né? Não dá pra brigar com esses caras aí, né? Eles chegaram primeiro, eles levam, né? Olha lá! Não adianta disfarçar, não. Eu vi que você tava roubando coisa lá, viu? É, eu vi! Gente, é muito lindo, né? Olha, gente! A gente pode achar muita coisa, mas que a gente se diverte. Parece que ele tá fazendo no zoológico, gente! Hoje tá tendo muitos! Muitos! Quer dizer, não sei se é hoje, né? É que nesse lugar que a gente veio, tem mais essa natureza, né? Assim, é mais bicho! Nossa, mas tinha muito pássaro! Eu entrei aqui só pra mostrar pra vocês, gente! Daí eu volto no laguinho, só pra vocês verem, né? Mas vamos lá! Vamos continuar a caçada! Vamos lá! Gente, olha que miséria de dumpster! Tá bom aí desse dumpster! Mas o importante é o conteúdo, hein? Então vamos lá! Vamos lá! Surprise! Nossa, gente! Deixa eu ver! Tá com aquele cheirinho de terra gostoso! Será que já passou o lixeiro? Tá vazio! Tá vencido, Ana! Vem pra cima de bala aqui, né? Vamos levar no carro, Ana! Tem umas sacolinhas aqui, e aí a gente esvazia lá! Vamos ver se presta! Tem muito lixo aqui, gente! Mas vamos ver que tem umas balas aqui! Vou separar! Pra ver depois se tá prestando! Parece que jogou agora, porque não tá nem quente, viu, Ana? Prosto! Porque senão ia tá quente, né? Ó, tá tudo fechadinho os pacotes! Tá vendo? Tá vendo? Será que tá no lixo, né? Porque não tá vencido, a gente olhou, pelo menos olhamos uma, né, gente? Vamos olhar tudo agora! Gosto de quantas balas! Mãe, essas balas é gostosinhas, viu? São boas balinhas! Essas são aquelas azedas! Minha azedinha, eu adoro essas azedinhas! Gosta? Comenta aí, gente, quem gosta dessas azedinhas, porque eu adoro! O que que isso aqui é, né? Era alguma coisa de fita, será que não... Não sei, estranho! Ah, não sei como é! Minha mãe ama esses azedinhos! Mãe, se você estiver assistindo aí, comenta aí! Eu sei que você adora! Sabe quando você vai assistir um filme, aí você come essa balinha, fica muito legal! Olha, com todos vocês! Ai, está caindo! Olha, essa é boa também, essa é tipo uma linha de bruma, gente! É tudo que é chadinho, gente! Cada pacotinho de bala dessas é dois dólares, né? Faz as contas, hein? Olha, mais azedinho! Agora acabou, né? Olha, gente! Olha, eu estou aqui na linha! Olha, tem um gato que tem muito que fazer um gato com os patos, olha! Cadê? Cadê? Ai, eu amei! Ai, esse gatinho! Olha, ele vem com os patos, olha! Ai, gente, esse gatinho, certeza que ele foi criado com os patinhos! É, isso aqui, né? Ele é pequenininho e os patinhos não... Olha, olha aqui, olha! Gente, essa caixa, ela rendeu... Um tombo! Um tombo! Eu não consigo... Olha, detergente! A outra que caiu lá vai ficar lá! Vai ficar lá, porque está muito escorregadio aqui! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Espera aí! Deixa que eu segure-te aqui! Ó, molhada! Mancando! Ai, deteriu o pé, gente! E vocês aí... Ó, tem que dar uma... Quantos likes merece esse vídeo? Caramba! Gente, essa caçada começou a chover forte! Aí a gente fica naquela, né? Ansiedade que quer sair logo! Aí eu achei uma caixa cheia de detergente! Vocês viram aí, mostrei pra vocês! Aí comecei a puxar, gente! Aí eu escorreguei, caí! Ó, dá pra ver? Eu nem tô vendo aí que tá machucado, né? Uhum! E o problema é que eu virei o pé, gente! Espero que não tenha sido nada! Acho que foi só a minha amadora, assim, do susto ali! Tá viradinha! É, pelo menos a aparência ainda tá normal, né? Uhum! O bocinho do pé! O problema é que o dumpster, ele ficava assim, ó! Num desnivelado, assim! Que era uma rampinha! Então, quando eu pus o pé no chão, eu pus... Só que depois era rampa! E eu não dava pra ver, né? Eu achei que já era a altura do piso! Então, quando eu botei o pé no chão, tinha rampa, o pé virou! Será que voou o pé, Ana? Ai, nossa! Vamos lá, gente! Tudo pelo vídeo, hein? Vou tentar mais um! Olha, gente, esse carrinho aqui legal! Só que não tem como a gente levar, porque é pesado e grande, gente! Mas olha! Toy box! Beleza! É diferente, hein? Como sabe o que é? Uma coisinha! Ai, tem uma coisa aqui! Ah, isso aqui não é aqueles... É... Isso é uma caixinha de sombra? Não, não! É aqueles imitificador que faz com cheirinho! É assim! Então, tem o cabo, mas é aqueles... Uma cadeira aqui, ó! Mostra a cadeira também, Ana! Susto! Cadeira e esse negocinho aqui dá! Ó, esse aqui é legal, gente, pra organizar as coisas, ó! Tá sujo aqui da chuva! Tá legal, né? É, pessoal, nem tudo são flores, né? Cês viram aí no vídeo que eu machuquei o pé, na verdade, eu torci o tornozelo, quando eu tava... Quando eu saltei lá do dumpster, naquela correria, porque começou a chover lá, e o problema é que esse dumpster, ele tinha... ele tava mais elevado do que o chão, ele tinha um degrauzinho com uma rampinha, então, quando eu pisei, eu pisei na beiradinha desse degrau, por isso que eu virei o pé. Não foi porque eu caí, não foi nada assim, mas aí eu virei o pé, aí caí, bati o cotovelo, ó, gente, tá machucadinho aqui o cotovelo, tá roxo, e o pé inchou demais, inchou demais, mas não quebrou nada, tá? É, porque não ficou roxo, não ficou nada, ele só ficou muito inchado, e tá doendo bastante, então, agora eu tô colocando bastante gelo, tô colocando também pomadinha anti-inflamatória e tudo mais, e vamos ver se melhora. Agora, já faz dois dias que aconteceu, tá, tô gravando só agora, né, porque no primeiro dia eu fiquei o tempo todo de repouso com o pezinho pra cima, no gelo, e já tá doendo bem menos do que tava no primeiro dia, tá? Mas eu tô aqui, assim, ó, bela e folgada, com o pé pra cima, machucou aqui do lado, ó, tá bem inchado aqui, e lembra esses daqui que eu encontrei no lixo, gente? Acho que num dos últimos vídeos de dumpster eu falei, ah, esse aqui, ah, nem, nem vou ficar, porque ninguém vai se machucar aqui em casa, foi só falar, né? Olha, ainda bem que eu ainda não tinha doado, então, tô colocando esse aqui porque ele dá uma apertada, eu não mexo tanto o pé, tô colocando bastante gelo, e aqui mesmo, tá bem inchado esse lado aqui, vocês não vão ver porque tá com essa talinha, mas não ficou roxo nem nada, então significa que não quebrou, assim, espero. Se demorar muito pra melhorar, eu vou no médico, gente, mas eu nem fui ao médico, tá? Mas, aparentemente, tá, cada dia já tá melhor. No primeiro dia eu nem conseguia mexer assim o pé, tá vendo, assim? Porque doía demais, então agora já consigo mexer assim, ó, pra cima e pra baixo, ele dói se eu viro, assim, se eu faço alguma torção, aí ele dói bastante. Dá pra andar um pouquinho, assim, pisando, não dói quando pisa, eu só não consigo fazer o movimento de andar, sabe? Eu tenho que pisar e tomar cuidado pra não mexer o pé. Mas, enfim, bom, gente, mas eu vou mostrar todas as coisas que eu encontrei nesse dia aqui, vou mostrar pra vocês que foi um vídeo bem produtivo. O legal é que eu encontrei bastante coisas diferentes pra mostrar pra vocês, tá? A gente sempre quer encontrar mais, né? Quando eu viajo, assim, que eu vou numa cidade diferente, eu viajei duas horas pra chegar num lugar diferente pra poder gravar coisas diferentes, que é o que vocês estão pedindo, né, gente? Não dá pra fazer sempre, mas de vez em quando eu tenho feito isso. Eu queria ter enchido o carro, não aconteceu, mas tem bastante coisa aqui e bastante coisa legalzinha pra mostrar pra vocês, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com uma tiara de cabelo, né, aquelas que a gente usa na maquiagem, ó, só tá um pouquinho sujo aqui e essa sujeira aí é de ter ficado encostada lá no fundo do dumpster, né? Então, lavou, tá novo isso aqui, ó, dá pra usar. A Aninha tava precisando de um desse aqui, então ela já vai pegar pra ela assim que a gente lavar, né? Se eu até tirar essas embalagens, depois eu tiro pro vídeo não ficar gigante, né, gente? Eu quero fazer tudo de uma vez. Esse aqui, gente, eu achei engraçadinho, ó, é uma latinha como se fosse um vasinho de flor e é uma caneta, quer ver? Ó, é uma caneta, gente. Então, seria, é que tá faltando, ó, essa aqui tá completa, essa tá faltando e tá faltando uma caneta aqui. Então, a ideia é você ter assim, sabe, na mesa do escritório como se fosse um vasinho de flor e seriam três canetinhas aqui, né? Depois eu vou acabar jogando fora a embalagem aqui e ficar só com as canetinhas, né? Bonitinhas. Elas estão escrevendo tudo, tá? Essa mochilinha aqui nós achamos muito por acaso. Essa aqui eu acho que eu nem gravei pra vocês e tava num dumpster que tinha material de construção e ela tava jogando lá. Não dá pra entender essas coisas, gente, ó. É dessa marca aqui, ó, Hurley. Que é, é uma marca famosa, tá? Tem uma loja, tudo. E ela é tipo uma lancheira térmica, ó, tá vendo? Lancheirinha de escola, não sei. Mas bonitinha, né? Funcionando perfeitamente, gente. Nadinha quebrada. Nunca foi usada. Tem até etiqueta pra pôr no mundo aqui. Eu vou ficar gravando assim, sentadinha, gente, porque como eu falei, eu tô com o pé pra cima aqui, né? Pra ele não inchar. Então, vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho que a gente tá cortando a minha cabeça. Isso, agora ficou um pouco melhor. Essa aqui, gente, é uma aquarela, ó. Você tem até um negocinho pra pôr o dedo aqui embaixo, ó, pra você segurar assim, né? E usar aquarela. Eu achei super legal, mas aí quando eu abri, só tinha algumas cores, olha. Só tinha quatro cores. O resto deve ter tudo descolado e caído lá no lixo mesmo, tá? Então, como eu sei que é uma aquarela de marca boa, eu trouxe pra gente usar pelo menos essas cores que tem, né? Uma latinha. Aí tinha balinha. Essa aqui, gente, deixa eu ver as validades disso aqui. Isso aqui tava com o plástico, tá? Eu que tirei, ó. É uma balinha sabor melancia. Não conhece essa balinha aqui. Deixa eu ver a validade. Ai, gente, é muito difícil achar as validades as coisas, né? No Brasil é mais fácil de achar as validades. É sempre o mesmo padrão aqui. Bom, não tem a data de validade. Eu acho que foi pro lixo porque tava aberto o pacote e tá faltando. Tinha que ter mais coisinhas aqui, tá? Ó, tem só quatro e era pra ter seis. Então, acho que é por isso que foi pro lixo. Depois eu vou ver se tiver gostoso, a gente guarda, se não vai pro lixo. No finalzinho do dia, encontrei também algumas maquiagens. Ó, que tava com o lacre, gente. Ó, vou tirar daqui agora, ó. Porque o lacre tá melecado de creme, ó. Mas tava com o lacre, ó. O batonzinho da LA Colors. Tem dois desse aqui, ó. Eu acho que são exatamente iguais as cores, ó. Tá vendo? Dois desse aqui. E uma... Uma... Ai, uma base. Com protetor solar. Fator 27 da Lacomio. Eu só acho que ela é um pouquinho escura pro meu tom de pele. Mas depois eu vou experimentar pra ver como é que fica. Tá vendo? Era... Não era o lixo de maquiagem. Então, tinha umas coisas soltas de outra loja. E esse aqui, gente, olha. É um creme pra rosto. Fator de proteção 30. E esse... Essa marca aqui desse elefantinho... Ai, tá vazando, gente. Deixa eu mostrar assim. Essa marca desse elefantinho... Ai, pingou aqui. O creme é molinho, eu pus de ponta cabeça. Porque tá sem a tampa. Nós não achamos a tampa. É o mesmo creme que a Ana ganhou. Lá na promoção de aniversário dela. Que ela ganhou, acho que da... Da Uta, né? Esse creminho do elefantinho. Bom, minha mão já está protegida de protetor solar. Que mais? Eu achei interessante. Gente, eu não lavei. Porque tava tudo no carro até agora. Eu peguei pra mostrar pra vocês. Mas eu vou lavar. Tá empoeirada. Tinha diversas tampas de panela. Olha. Tampas de qualidade. Essa aqui é da marca Pirex. Eu não entendi por que elas estavam no lixo. As panelas não estavam lá. Essa aqui tá até bem suja, gente. Empoeiradinha. Mas eu já vou pôr tudo na máquina de lavar. Uma. Duas. Aqui tem uma pequenininha. Três. Quatro. Essa aqui, ó. Bem grande. Essa aqui acho que vai servir na minha frigideira. Que eu tenho uma frigideira sem tampa de panela. Cinco. E mais duas aqui, ó. Seis e sete. É engraçado, né? Tanta tampa de panela e não ter as panelas lá. Tava até comentando com a Ana. Falei, será que tem gente que quando vai comprar a panela, esquece de pegar a tampa e depois de um tempo tá sobrando tampa lá na prateleira? Porque geralmente é o contrário, né? A tampa da panela quebra e a panela continua lá, né? Mas aqui só tinha as tampas de panela. Enfim. Encontrei também dois copos desses bons térmicos. Olha, esses daqui são de boa qualidade, de alumínio. Estão novinhos por dentro. Só que tá sem a tampa, né? Como vira e mexe a gente encontra tampas, né? E não encontra os copos. Eu vou deixar guardado, porque aí quando encontrar a tampa a gente monta. Olha isso aqui, eu achei lindo. Olha o detalhe dele. Bonito, né? E ele já tinha... Olha, quando eles põe essa etiqueta vermelha com o preço de zero, é porque já foi pro lixo porque tava sem a tampa. Mas o preço original deles, olha, na loja, 17 dólares. Encontrei também um joguinho de meia. Ó, quatro pares de meia, fechadinho da embalagem. Só foi pro lixo de homem e aí é tamanho grande, tá? Só foi pro lixo porque acho que a embalagem foi rasgada, tá vendo? Mas estão os quatro pares aqui, ó. Também é só lavar, né? Porque como eu tava no dumpster, sempre suja alguma coisa. É só lavar e tá novo. Essas meias aqui, gente, eu vou doar porque esse tipo de meia que é curtinha assim, ó, sabe? Que é tipo invisível. Aqui em casa nem o Newton nem o Léo gostam dessas meias, né? Então, já que eles não gostam, eu vou doar. E, gente, o motivo da minha queda foi esse detergente aqui, ó. Tinha uma caixa. Ai, gente, eu não vou conseguir puxar todos. Eu trouxe seis vidros desse aqui pra casa, tem mais três ali, ó. Eles foram pro lixo porque provavelmente a caixa caiu e tá vendo que tá amassado o bico? Ó, todos eles estão amassados. Então, ele deve ter caído de ponta cabeça, ó. Por isso que foi pro lixo, tá vendo? Mas tá novinho, nunca foi usado. E quando eu tava puxando essa caixa aqui, tinha sete vidros. Um caiu na lixeira. Foi quando eu tava puxando essa caixa aqui, que tava muito pesada, que escorregou da minha mão e eu tava fazendo força. E aí eu tive que pular pra trás e foi quando eu pulei e o pé pegou lá na guia e eu virei o pé. Foi por causa disso aqui, gente. Mas tem bastante detergente. São seis vidros e cada vidro tem dois litros, gente. É gigante. Então, eu já vou dar dois pra minha vizinha, vou dar dois pra não sei quem. E eu vou ficar com um ou dois só. Porque como a gente aqui usa a lava-louça, a gente não usa tanto detergente assim, sabe? Então, eu uso assim pra fazer limpeza da pia e pra lavar alguma coisa que não cabe na lava-louça. Então, no dia a dia eu não uso tanto. Então, como tem muito detergente, eu vou dar uma distribuída aí pela vizinhança. Acho que eu vou ficar só com um vidro aqui pra mim. E que mais? Ah, e pra finalizar, gente, não menos importante, achei esse saco aqui que vocês viram eu separando lá no carro. Esse sacão de balas. E eu acho que elas estão todas boas, olha. Tá com a... Tinha trabalho de polícia, elas não estavam quentes. Porque, assim, faz muito calor aqui. Então, às vezes a gente pega o negócio aqui e tá quente. Então, você fala, ah, isso aqui já tava no lixo e não dá pra aproveitar porque deve ter derretido. Essas daqui estavam fresquinhas, então tinha acabado de entrar no lixo, tá? Ah, vamos ver se a gente vê a validade deles. Ai, gente, fiquei fixa achar a validade aqui. Mas, não tá com cara de velho, não. É, não tem que dar aquele validade, né? É tudo balinha de, tipo balinha de goma. Bom, o que eu vou fazer, eu vou abrir e vou experimentar, ó. Então, tem dessas daqui, ó. Que é valinha de goma, assim, é... Curadinho. Essa aqui que é muito gostosa, ó. Essa marca aqui, ela é feita com suco de fruta natural. Então, ela tem bem o saborzinho da fruta, tá? Ó. Essa daqui, olha, ela é... Balinha, assim, dessas de mastigar também. E ela tem, além da embalagem aqui, ela tem embalagem individual. Tá vendo? Então, né? Tão boas, ó. Essa aqui é a mesma coisa, só que é outro sabor. Tem mais uma dessa. Essa daqui, ó, é aquelas azedas. Tá até a cara mostrando a língua aqui. Então, tem dessas azedinhas. Mais esse tipo aqui, das azedinhas, ó. Então, tem bastante pacotinho de bala. Essa aqui é tipo uma gelatina. O pacotinho tá aberto, ó. Mas é tipo suquinho de gelatina. Então, é só dar uma lavadinha também, ó. Porque você tem que cortar, né? Pra beber o suquinho. Então, é só lavar a embalagem. Olha, no total, gente, aqui nós temos... Deixa eu ver qual é esse pacotinho de bala. Tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Oito dessas azedinhas aqui. Essa é gostosa. Já chupei dessa aqui, ó. Que é sabor pêssego. Tem essa gelatina aqui. Essas daqui. Três. Quatro pacotes dessas daqui. Dois dessa daqui. E mais três dessas daqui. Então, temos bastante bala, né? E eu gosto dessas balas, né, gente? É até um problema. Mas eu vou dar um pouquinho também pra... Pra alguém aí, pra não ficar com tudo. Porque acho que é só eu que chuto essas balas aqui. Então, não vou ficar com todos esses pacotes aqui, não, gente. Fiquem tranquilos. E é isso, gente. Vocês viram quanta coisa bacana que eu encontrei, né? Nessa... Nessa minha aventura, né? Pena que eu machuquei o pé. Mas eu acredito que vai melhorar logo. Talvez mais uma semana eu já tô apta aí a pular de novo dentro dos dumpsters. E começar a tomar mais cuidado, né? Principalmente na saída, assim. Que a gente é sempre mais alto pra pular, né? Porque quando você entra, você... A forma que você segura nas duas paredes do dumpster, você consegue segurar. Pra sair, já não tenha, né? Você tá fora do quadrado, né? Então, você não consegue se segurar tão firme. Vou começar a usar mais a escadinha também, né, gente? Pra sair. Porque aí eu subo e, em vez de pular, eu piso na escadinha. Então, tem que tomar cuidado. Porque, né? Já tô velhinha, né? Já tenho idade. Não posso ficar me machucando, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Espero muito. Mereço o like, gente. Olha que eu tô até quebrando. Quase quebrei o pé por causa dos vídeos que eu faço aí pra vocês com muito carinho. Então, mereço aquele like, tá? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!